Vamos lá pessoal, trazer o nosso time dos estaduais, não, da elite europeia, os jogos de terça-feira. Infelizmente, nos jogos de hoje, segunda-feira, o Galatasaray conseguiu perder, não, ganhou, mas tomou o gol daquele time, que eu nem sei citar o nome, e ganhou no finalzinho, aos 89 minutos. Aí ficou na segunda colocação o Galatasaray, infelizmente, né, então a gente focou na zaga do Galatasaray e não deu muito certo. Mas beleza, acontece, a gente foi bem nos estaduais, acertamos o Galo, então tá ótimo, deu pra recuperar. Agora os jogos de terça-feira, tem Manchester City, tem o clássico Liverpool contra o Chelsea jogando de bola, pra mim o Liverpool favorito. Também tem o Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid contra o Raio Vallecano, também o Atlético de Madrid bem favorito nesse jogo. Tem, tem alguns jogos, tem outros jogos que eu vou citar depois da introdução. Bom, galera deixa o like, galera tá assistindo o vídeo, tá esquecendo de deixar o like, isso aí fortalece o canal aí, e dá mais, é, o YouTube entrega mais o nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá montar o nosso time da elite europeia, em breve também vai ter os estaduais aí de terça-feira. Vamos lá pessoal, aqui é os jogos de quarta, de terça-feira, nós temos Tottenham arrancando o Bradford no Campeonato Espanhol Atlético de Madrid. Raio Vallecano, temos Liverpool contra o Chelsea, o Manchester City contra o Burnley, Burnley que não veio bem não. Então a gente vai fechar a zaga 1 do Manchester, né? O jogo mais fácil. Como eu não fui bem no jogo de segunda-feira, a gente vai tentar fazer o arroz com feijão, mas ó, outros laterais que eu indico, tem o Pedro do Tottenham, né? Vamos ver a média dele nos últimos jogos, tirando esse último que perdeu do City, vem numa boa sequência. Deixa eu ver o Samuel Lino, ó, Samuel Lino 13. O Atlético de Madrid, pelo menos nesses três jogos que o Lino jogou, não tomou gol. A média dele tá boa, também dá pra colocar. Jogadores do Burnley não, do Raio Vallecano também não vou indicar. Alexander Arnold, né, se jogar, se era uma boa contra o Chelsea, tava montando acho que de lesão. Vamos ver o Akei, boa. E o Kai Walker, também numa boa média, a gente vai colocar os dois laterais do City. E colocaremos o Samuel Lino, meu reserva imediato. Vamos ver o goleiro, né? O goleiro é o Ortega, o Everson, o Petrovic. Petrovic mitou recentemente, ó, 12.50. Jogo contra o Liverpool, deve ser bastante exigido. Ó, o Ederson. Vamos colocar, então, o Ortega. Guardiola, meu treinador. Vamos ver os zagueiros prováveis, Rubem Dias. O Vardial. Deixa eu ver se tem outro do City. Por enquanto, não. Do Chelsea, temos o Thiago Silva. Deixa eu ver o Thiago Silva. Nossa, horrível a média dele. Vamos ver o animoso do Madrid, do Atlético de Madrid. Boa, média básica. Conatê também, um ótimo zagueiro. Tá numa boa média. Apesar que o jogo é difícil contra o Chelsea, mas dá pra segurar um saldo sim, viu? Esses jogos aí, quando é time grande, costuma o bicho pegar. Mas eu vou colocar o do City, que nem eu citei com vocês. Vamos colocar já a nossa reserva imediata, que será o Konatê. Goleiro reserva. Vou colocar o Oblak, do Atlético de Madrid. Bom, a meioca é Phil Folden. Tem como, né? Tirando esses dois últimos jogos, o cara vem imitando. Meu lateral. Deixa eu ver o Bernardo Silva, o Bernadinho. Dá pra dobrar. Se não tiver, a gente vai dobrar ele. Deixa eu ver esse McAllister do Liverpool. Pra ver se a média dele tá boa. É um jogador na gangorra, né? Não dá pra confiar muito. Então, eu prefiro deixar de fora. Nesse nível, o Jones. Do Liverpool. Ah, aí sim, o Jones, o 10. Até que tá. Pra diferenciar, ok. Ó, o Calliger. Também do Chelsea. Média. Se fosse em casa, até daria. O Kovacic. Não, aí eu prefiro o Bernardo Silva. Deixa eu ver aqui. Enzo Fernandes. É mais pra roubada de bola. Também não dá pra confiar. Às vezes vai bem, às vezes não vai. Rodrigo. Noriente. Koke. Deixa eu ver aqui mais. Ó, o Palmer. Bom, também. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver esse James aí do Bradford. 5.40. Hum, contra o Tottenham. Nebruini. Bom, vamos colocar o Bernardo Silva. E colocaremos o Jones do Liverpool. E o reserva, colocarei. Deixa eu ver o B.T. em cor do Tottenham. Ah, não dá pra confiar. Não tem. O Grabberbank. Ah, 15 pontos só no último jogo. No último jogo é... Vou colocar esse Palmer do Chelsea. Vamos ver os atacantes prováveis. Vamos ver se o... Por enquanto o Monstro não vai jogar. O Jota. O Jota. Em português, 12 pontos. 23. Dá pra colocar. Kulesic. O Jota. Do Tottenham. Juliana Alvarez. É. Dá, dá, dá. Vou jogar em casa, né? Vamos ver o Richarlison. É, o Richarlison é a mesma coisa. O Capco. 4. Dair Nunes. Tá indo bem. Vou colocar ele no time do Liverpool. Sterling não. O Chris, mano. É, dá, dá. Com certeza dá. Deixa eu ver. Vou colocar o Chris, mano. Mandueck. Não. Bren Johnson. Hum. Deixa eu ver. Ó o Morata. Deixa eu ver o Morata. Nossa, o Morata que é o centroavante fixo. Tino Verne, o alemão. Do Tottenham. Deixa eu ver. Ah, os jogadores do Banda eu não vou citar. Deixa eu ver o Wilson Luderbert. Porque eu coloquei a zaga do City, né? Deixa eu ver esse toner do Brandt For. Se a média dele tá boa. Dá. O Iturna. Ó, tá boa. Quem quiser diferenciar, com certeza vale. Bom, falta um atacante. Bom, vou colocar o Rolinho Alvarez. Que é o jogo mais fácil, né? Eu ia colocar o Jota ao invés do Darny Nunes. Mas eu vou colocar ele, jogador. O Uruguai. Coloca o Jota na minha reserva. Não coloquei nenhum do Tottenham. Então esse foi o nosso time da Elite Europeia. Vamos ver se a gente recupera o jogo de segunda-feira. Que a gente não foi bem. Vamos focar no Manchester City. Que é o grande favorito, né? Quanto o Burnley. Não tem como. Não sei. Vamos ver se o City ganha com um saldo. Beleza, galera? Então tamo junto. Vou trazer também aos estaduais em breve. Tchau. Tchau. Tchau.